E aí gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz pra começar esse vídeo porque ele é de comprinhas de cosméticos, né, produtinhos da Coreia e eu tô muito feliz porque chegaram as minhas encomendas e aí eu fiquei super animada pra gravar esse vídeo pra vocês Então se você tá interessado em ver o que eu comprei, é só continuar assistindo o vídeo Eu comprei em duas lojas coreanas, a Rose Rose Shop e a Tester Korea Vou tá deixando os dois sites aqui no box de descrição do vídeo E também vou tá deixando o site que eu usei pra converter a moeda coreana pro real porque ela é bem diferente da nossa Então é bem legal você ter uma guia aberta, né, uma aba aberta pra você ir pegando os valores no site e ir convertendo no outro Pra você ter noção aí do quanto você vai gastar, de quanto vai dar sua compra Aqui no vídeo eu vou falar o valor em UOL, que é a moeda coreana, da Coreia do Sul E vou deixar aqui na tela convertido pra vocês em reais Vou começar com minhas comprinhas da Tester Korea Tanto no Tester Korea quanto na Rose Rose Shop, o preço de frete varia de acordo com o peso do que você tá pedindo Então se você pedir algo mais pesado, o frete fica mais caro Se você pedir algo menos pesado, o frete fica menos caro O frete dessa loja Tester Korea deu R$10.532 Tô com o computador aqui do lado pra ir colando e falando os valores direitinho pra vocês Veio tudo muito bem embalado, não vazou nada Eu tô super feliz com isso porque eles foram bem atenciosos Vou começar com o produtinho que eu tava mais ansiosa, olha como vem bem embalado É esse panda da Tony Moly Ele é muito fofo, né? A embalagem é muito fofinha É um pandinha e é um creme pras áreas dos olhos aqui, abaixo dos olhos, né? As olheiras Ajuda a clarear essa área Então você passa esse creminho à noite e deixa agindo enquanto você dorme E olha que bonitinho Vem um lacrezinho aqui do lado Aí você abre o pandinha e aqui tá o produtinho Olha que fofo E aí você abre aqui, ó E tá o produto Tá vendo? E, gente, é muito cheiroso esse produto Nossa, é muito gostoso Eu ainda não testei, eu tô doida pra testar Queria primeiro vir mostrar pra vocês Antes de eu começar a usar E não vazou nada, gente, veio super certinho E esse pandinha aqui, ele custou 6.370 won Vou tá deixando aqui convertido pra vocês Outro produtinho que eu comprei lá foi esse ursinho polar Olha que coisa mais linda essa caixinha Fofa demais E aí você abre a embalagem, gente Olha que amor É muito fofa E é um stick Ele vem assim, com essa proteção E você passa nos olhos Ajuda a clarear A hidratar a região E também ele dá uma sensação de geladinho Porque assim, ajuda a desinchar também essa região Então você passa assim um pouquinho, né E pronto Já tá fazendo o efeito Já tá bem hidratado Esse ursinho polar Ele tava na promoção por 3.750 won Outro item que eu comprei Foi esse pó aqui de vitamina Que é 10% É vitamina C E ele vem nesse potinho Que até que é pequenininho Mas vem bastante pozinho Vem até o final Aí você abre o produtinho E o pozinho sai por esse buraquinho Vocês conseguem enxergar? Aqui, ó Por esse buraquinho E essa vitamina C Ela ajuda a clarear mancha A deixar a pele mais uniforme Hidratar Aí você mistura esse pozinho com a água E lava o seu rosto Essa vitamina C custou 3.190 won E também eu comprei na promoção Porque eu comprei na época do Black Friday E por último, no Tester Korea Eu comprei a base da Missha Que eu tava muito, muito animada pra comprar Ela é caríssima no Brasil Ela custa 195 reais na Sephora E pasmem Eu paguei 27 reais nesse site Foi 7.900 won Vou tá deixando o valor direitinho aqui Mas foi em torno dos 27 reais E eu comprei uma pra mim E uma pra minha mãe A minha foi no tom 21 E a da minha mãe no tom 23 A base, ela é assim Ela é em pump E olha que linda A cor deu certinha pra mim Porque, né É meio difícil eu errar o meu tom Já que normalmente costuma ser o mais claro Então eu fiquei muito feliz O da minha mãe também deu um tom certinho dela E valeu super a pena Sério, mesmo com o frete Que foi em torno dos 30 reais Ainda saiu muito, muito em conta Essas comprinhas E a base da Missha, gente Ela sai muito mais barata na Coreia Porque ela é uma marca coreana Então, por isso que a base é tão barata lá fora Não tem risco de ser falsificada Viu, gente? Na Tester Korea Eu comprei isso Agora, bora pra Rose Rose Shop Na Rose Rose Shop O frete foi de 10.532 won Cerca de meio quilo Que tinha no meu pacotinho E eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei Começar então por Esse produtinho aqui Que eu pedi Que foi de ácido larônico Que ajuda a hidratar A deixar a pele com mais elasticidade Mais brilhante Neviçosa Então, olha que fofinha A embalagem que ele vem Muito fofa Olha que bonitinho que vem aqui Muito fofa a embalagem, gente As embalagens dele Sempre são muito fofinhas Eu gosto muito E aí vem o creminho Ainda não abri Tá lacradinho E ele é de vidro E vem bastante produtinho Eu gostei bastante Vou testar eles E depois eu falo Se é bom ou não E a embalagem também É bem fofinha Vem uns desenhos aqui Não sei se vocês vão conseguir enxergar Mas é bem bonitinha E eu gostei bastante Por ser de vidro Super resistente Não veio quebrado E veio super bem embalado Esse ácido hilaruônico Ele custou 4,95 dólares Também vou estar deixando Ele convertido aqui Nesse site Quando vai pra comprinha final No carrinho Eles convertem tudo pra dólar Acho que pra ficar mais fácil Pra quem tá comprando Mas o site em si Os preços Estão tudo Em moeda coreana Aí a louca das máscaras A gente comprou um monte De máscara Queria ter comprado mais? Queria Mas não deu A gente só tem um rosto Vamos testando aos poucos Se eu gostar Eu compro mais Vou começar mostrando As máscaras mais fofinhas Que eu comprei pra vocês Eu comprei Essa daqui Que tem esse formatinho Como se fosse uma caixinha de leite E é de morango Se chama Strawberry Milk E ela serve Pra dar brilho pro rosto Vem bastante produtinho aqui Dá pra sentir Atrás da máscara É tudo em coreano Mas já vou deixar a dica De um app aqui Que eu uso Vou estar deixando a fotinho dele aqui E o nome É ótimo Você só tira a foto Da parte que você quer traduzir Ou seja A parte de trás E o app traduz pra você Nem sempre ele traduz tudo certo Mas na maioria das vezes Dá pra entender direitinho Então É super válida essa dica Caso vocês comprem em lojas Tanto essas Como em outras lojas Porque eles traduzem Do inglês Coreano Chinês Então já fica aí a dica Pra vocês usarem esse app E Não ficarem em dúvida Na hora de usar algum produtinho Essa máscara aqui Ela custou 0,73 Aí eu comprei Essa outra máscara Que imita um picolé Tá vendo Ela é de melão verde Ela serve pra hidratar a pele E também dar brilho Essa máscara foi 0,73 Também E atrás dela É tudo em coreano A terceira máscara Que eu comprei Foi a de romã Também imita Uma Garrafinha Vocês percebem Que é tudo diferentinho E essa máscara Ela serve pra deixar A pele mais macia E hidratada Muito bonitinha Olha que amor E aqui Todas essas máscaras Vêm com bastante produtinho Você sente Sabe quando você aperta Que tem bastante produtinho Então eu gostei bastante Por enquanto Mas preciso testar ainda Quarta máscara Que eu comprei Foi essa aqui De mel Que serve também Pra hidratar E dar brilho pra pele Bastante produtinho E na capa Tem o mel Tem várias opções Dessa Tem de mel Tem de aloe vera Tem de abacate Eu quis testar de mel Mas talvez depois Se eu gostar Eu compre de outros tipos Pra ir testando aos poucos Cada uma tem uma finalidade Essa máscara aqui Ela custou 0,55% E por último Compramos Eu e minha mãe Porque a gente quis testar Que escargou Lá na Coreia É no Japão também É muito famoso Eles usam muito Pra hidratar a pele Pra deixar ela com mais viso Pra deixar ela mais bonita Então a gente resolveu comprar Era um pack Que vinha 3 A gente comprou 2 packs Cada pack Custava 1,65 dólares Então no total Deu 3,30 dólares E vem bastante produtinho Confesso que eu tava Um pouco receiosa Pra usar Sabe Porque dá um nojinho Às vezes Mas gente É um produto pra pele Então deve ser super bom Se é tão famoso Lá fora Esse daqui Ele ajuda A firmar a pele E deixar ela mais Hidratada Mais Macia Então Vamos testar A capa dela É bem legal Vários escargôs Aqui Então eu gostei Bastante dela E eu só queria avisar Que lá no meu Instagram Eu vou testar Todas as máscaras Então me segue lá Caso você queira saber O que eu achei Se eu gostei ou não Também os produtinhos Eu posto bastante coisa Nos stories Então me segue lá E aí nessa loja Eles deram Uns brindes gratos Na verdade foram bastantes Até Vieram nesse saquinho E aí eu vou mostrar Pra vocês Eles mandaram Um monte Desses Produtinhos Aqui dessa marca Que se chama CNP Eles mandaram Desse amarelinho 4 E do rosinha 3 E o amarelinho Serve pra Dar nutrientes Pra pele E o rosinha É pra Dar brilho Pra pele Vamos testar E ver se é bom Eu depois fui ver No site Que eu recebi Né Essas amostras E o produtinho É um pouco caro No site Então Vamos ver se vale a pena Pra comprar mesmo O produto Full size Né Outra amostra Que veio Foi esse daqui Que também é da marca CNP E ele ajuda A diminuir Essas ruguinhas Aqui Sabe Assim No bigode chinês Então Também testar Pra ver se funciona Veio também Um sabonete Pro banho Né Dessa marca Que se chama Beyond E aí veio esse aqui Da Goodall Essa marca Não sei se eu estou falando Certo E é um creminho Pro rosto Eu acho E Também testar Ver se é bom E qualquer coisa Eu compro Tamanho full size Bom gente Essas foram as comprinhas Que eu fiz na Coreia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que vocês também comprem E gostem das comprinhas Queria falar que A da Rose Rose Shop Chegou Incríveis 12 dias Foi muito Muito rápido Gente Eu fiquei Assim Chocada Se você não for contar Os dias De final de semana Chegou em 8 dias Né Que são Que eles só entregam Em dias úteis Então gente Foi muito rápido E o do Test to Korea Quebrou o recorde Chegou em uma semana Eu estou assim De cara Porque minhas encomendas Do AliExpress Né Que vem da China Lá na Ásia Demoram 2 2, 3 meses 3 meses Para chegar na minha casa Eu estava esperando Receber as encomendas Assim Em janeiro Fevereiro E chegou Muito Muito rápido Então eu recomendo Demais esse site Eles são super atenciosos É Vem aquele numerozinho Né O tracking number Para você saber Onde está A sua encomenda E Eu gostei bastante Veio tudo direitinho Nada Veio Quebrado E como vocês puderam ver Teve até vidro Eles embalam super bem E são super atenciosos Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De me seguir lá No meu Instagram Que eu vou estar postando Eu testando Todas essas máscaras E também Escrever aqui no canal Caso você ainda Não seja inscrito De deixar um joinha No vídeo Caso você tenha gostado Do conteúdo E eu vejo vocês No meu próximo vídeo Tchau